Muito boa tarde, estamos em direto do Campo de Feiras de Vila Velha de Roda, onde continuamos a acompanhar os campeonatos nacionais de salvamento e desencarceramento e trauma e que estão a decorrer pela primeira vez neste Conselho e comigo já tem o Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Roda, o José Manuel Alves, a quem pergunto desde já, Presidente, um balanço relativamente a esta iniciativa e quantas pessoas mais ou menos é que já passaram por aqui para acompanhar tudo isto que está a decorrer? Muito boa tarde, em relação ao balanço que posso fazer e num aspecto menos técnico, posso dizer que superou tudo aquilo que eram as nossas expectativas. Nós, quando nos colocaram este desafio, colocámos algumas expectativas e se seríamos ou não capazes de cumprir essas expectativas, superou tudo isso, quer a nível de pessoas que vieram ver o evento, quer a nível dos participantes. Acho que é um evento extraordinário, para mim não é um campeonato, é um evento, é um evento onde se partilha conhecimento, onde se partilha novas técnicas, onde se partilha amizades e portanto tudo isso foi muito mais do que nós estávamos a esperar. Não esperávamos tanta gente, nós tivemos aqui cerca de 150 pessoas a competir, mas a competir num espírito de camaradagem e também tivemos aqui muitos assistentes. Posso-vos dizer que ontem à noite tínhamos aqui um jantar onde estávamos 300 pessoas a jantar. Os almoços, temos um restaurante no local do evento, onde normalmente está sempre cheio o restaurante, o que demonstra a aceitação que este evento tem e sobretudo o interesse que ele desperta na população e nas corporações de bombeiros do país. Muito bem, até usando as suas palavras, Presidente, na altura da abertura, isto é mais do que uma partilha de conhecimentos. As pessoas que aqui passam podem ver de facto como é que é o trabalho das operações de socorro. O que é que destaca relativamente a esses trabalhos do que viu? Olha, eu destaco sobretudo o profissionalismo que os bombeiros hoje em dia têm. Aquilo que me foi dado a conhecer e a visualizar é que as técnicas hoje utilizadas alteraram muito os métodos antigos. Há novos equipamentos, novas abordagens tanto ao trauma como ao desencarceramento. Vejo muito profissionalismo nas equipas e portanto isto é aquilo que me parece transparecer para todas as associações de bombeiros. Aquilo que vimos aqui foi uma pequena amostra daquilo que os bombeiros fazem no país. Muito obrigado ao Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Velha de Rodon. Sem mais demoras, também falo com o Adjunto de Comando, Vítor Oliveira. Adjunto, muito boa tarde. Eu começo por lhe perguntar que toda esta iniciativa que está aqui a decorrer, tendo em conta que o balanço já foi feito, o que é que podemos agora acompanhar durante a tarde? Bem, então, boa tarde. Bem-vindos aqui a Vila Velha. Podem ver aqui do meu lado esquerdo. Vamos acompanhar agora a última prova de desencarceramento e aqui da equipa do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. Vão ser eles que vão encerrar agora aqui este último dia de prova. De seguida, vamos ter aqui uma novidade neste tipo de provas. Vamos ter as famílias, juntamente com os filhos bombeiros e os bombeiros em si, fazer aqui uma prova de crianças para interagir com os pais bombeiros e não bombeiros. Vamos ter, para já, temos as três equipas de desencarceramento, o que é muito bom, mistas, onde vamos ter crianças com brinquedos, carros elétricos, com peluches e vamos ver como vai ser o comportamento dessas crianças na parte de desencarceramento também, salvamento e a abordagem a nível desta área também, que é uma área tão boa para desenvolver com as crianças tão bem. Exatamente, é uma forma de sensibilização deste pequenino setor subpino, como se costuma dizer. Sim, isto é um incentivo, não é? E esperemos que estes pequenos, um dia mais tarde, sigam as pisadas também dos pais e que possam, pelo menos, estar aqui a acompanhar os pais no futuro nestas atividades. Muito bem. Vítor, cerca de quantos participantes é que temos aqui presente e como é que as equipas são compostas? Nós temos nove equipas de trauma e temos 22 equipas de trauma e nove equipas de desencarceramento. Cada equipa de desencarceramento é constituída por seis elementos e de trauma, são dois elementos. Depois, associado a isto, também temos os treinadores de cada equipa, por isso podemos contar aqui com participantes, entre 110 a 120 participantes. Exatamente, oriundos de vários pontos do país? De todo o país. Nós podemos dizer que temos aqui em Vila Velha os melhores de todo o país. Muito bem. Vítor, também lhe queria questionar, esta é uma questão técnica se calhar um pouco mais difícil, mas o que é que tem notado com o passar dos anos, em termos de evolução tecnológica e técnicas que não se assemelhem tanto àquelas que eram utilizadas? Bem, uma das grandes alterações que houve no desencarceramento, podemos dizer que foi no início usava-se o corte, era corte, corte, corte. Hoje em dia essa técnica está-se a perder e estamos a começar a fazer a retirada de portas para criar acessos, a utilização de métodos não tão invasivos para as viaturas, porque tudo o que significa corte, por vezes, significa perda de tempo e um dos objetivos do salvamento e desencarceramento é reduzir todo esse tempo. É a variável mais importante nas operações de socorro o tempo, Vítor? É a segurança e de seguida o tempo. É a segurança das vítimas e dos operacionais, claro, que é muito importante. Relativamente a todo este evento, eu acredito que tenha dado uma carga de trabalhos, mas que está a ser compensatório. Qual é que tem sido o feedback das equipas e também dos seus colegas? Bem, eu costumo dizer que todo o esforço vai culminar num sentimento de satisfação, tanto da minha parte como da parte de todos os meus operacionais. Estamos cansados, sim, mas estamos de coração cheio porque recebemos aqui uma prova que no nosso distrito é a primeira vez e por norma faz-se desencarceramento num lado e trauma ou no outro. Neste momento nós em Vila Velha conseguimos fazer os dois campeonatos em simultâneo, tanto de trauma como desencarceramento. O que é muito bom e é de louvar o nosso pessoal que foi incansável e deixo-lhe já aqui o meu agradecimento porque são fantásticos. Também estarão certamente contentes. Vítor, peço-lhe só que nos faça também uma breve abordagem novamente para quem só está a acompanhar agora esta transmissão da Beira Baixa TV, a equipa que estamos a acompanhar e as técnicas também neste caso. Bem, então eles são também o Regimento Sapodores de Lisboa, também são um dos melhores a nível nacional. Neste momento estamos a ver um cenário simples em que a prova dura cerca de 20 minutos, tem apenas uma vítima, as equipas estão a proceder à estabilização, neste momento o chefe de equipa está a dar as orientações de toda a equipa de como é que vão proceder à chegada à vítima e à retirada da mesma insegurança. Muito bem. No final deste evento vão ser atribuídos alguns prémios, o que é que vai acontecer às equipas vencedoras, digamos assim, porque hoje é um evento em que todos vencem? Sim, eu acho que aqui, pronto, claro que isto é uma prova, não é? É uma competição, tem que haver um vencedor, que aqui acaba por ser o menos importante porque vencer, vencemos todos. Quem está a participar, quem está a assistir, é bom para toda a gente. Isto são técnicas de diversos pontos do país, cada pessoa tem a sua forma de pensar, de agir e este conhecimento, esta partilha de conhecimentos já faz com que todos ganhem alguma coisa. Claro que vão haver os premiados, vão ser três da parte de desengarceramento e três da parte de trauma também, que vão ser entregues agora aqui os prémios e as condecorações no final das provas todas, mas também vamos ter uma lembrança aqui da nossa Câmara Municipal, da nossa autarquia, para todos os participantes, juntamente com uma lembrança também da nossa Associação de Bombeiros e com a nossa, uma empresa que também decidiu dar um brindezinho aqui aos nossos, aos participantes, que é a Navigator, também ofereceu, acabou por oferecer também aqui um... Empresa de Vila Velha de Roda. Empresa de Vila Velha de Roda, sim. Exatamente, divulgar o território. Vítor, também lhe pergunto do ponto de vista mental, um operacional de socorro tem que estar sempre a 100% nesse aspecto, no nível mental? Sim, não é fácil, admitimos que não é fácil e há situações que exigem mais do operacional e que nos prevê-se também, toda a gente tem vida pessoal, além dos bombeiros, além do dia-a-dia, mas quando vamos para uma situação de emergência, seja no trauma, seja no desencarceramento, temos que esquecer um pouco isso, passar um pouco à frente e temos que ser profissionais. Exatamente, essa componente é extremamente importante, é esquecer o que está para trás e focarem-se no problema que está à vossa frente, nomeadamente este que estamos a acompanhar. Sim, isso é uma realidade, neste momento trata-se do exercício, mas numa situação real é exatamente o que está aqui. Claro que nós aqui temos uma situação em que nós assumimos que isto aqui está tudo controlado, uma situação controlada. numa situação real, há sempre fatores que podem comprometer e temos que estar sempre atentos e estar sempre com uma visão de tudo para que nada possa causar perigo aos operacionais e às vítimas. Exatamente, por isso é que é correto afirmar, Vitor, neste caso estamos a falar com o adjunto de comando dos bombeiros voluntários de Vila Velha de Rodam, para quem só está a acompanhar esta transmissão agora da Beira Baixa TV, relativamente às situações de desencarceramento e trauma que envolvem a necessidade de novas técnicas e novas abordagens para que os operacionais de socorro possam desempenhar o trabalho na melhor das perfeições. A bem dizer, esta é uma atividade que está a acontecer pela primeira vez em Vila Velha de Rodam. E como estava a indicar, estamos a acompanhar os sapadores de Lisboa nestas técnicas de desencarceramento, tendo em conta que é as provas que estão a decorrer agora à tarde. Sou pronto, Vitor, também lhe pergunto, o que é que lhes chamou mais a atenção das atividades que tiveram também aqui a ser realizadas no sábado? Bem, na parte de trauma, temos a interação entre as equipas, as abordagens, a velocidade com que as pessoas e os operacionais têm que decidir, têm que pensar e sem isso também temos que dar aqui o mérito às vítimas, porque não sendo uma situação real, eles têm que garantir que tudo o que estão a fazer e a sentir seja o mais próximo do real. Com isso também é de agradecer às vítimas que são fantásticas e permitem que numa situação normal as equipas possam estar o mais próximo de uma situação real, que isso também é importante, porque numa situação real a pessoa sabe que vai apanhar aquela gravidade. Mas é precisamente para isso que servem estes cenários? Considera que estão muito próximos da realidade? É que eu estou de facto a ver imagens que me deixam absbílico? Eu até diria que há mais stress aqui do que numa situação real, porque aqui nós estamos a ser avaliados e numa situação real não há avaliação. Há outros stress também relativos à situação que estamos a visualizar, mas não há aquele stress estar a sair em contexto de avaliação, de estar aqui pessoas a tirar notas, a avaliar aqui o trabalho dos operacionais, que eu digo sempre, podem, claro que todos somos humanos, todos nós cometemos erros, mas tenho a certeza absoluta que eles fazem sempre tudo pelo melhor e que dão sempre o seu melhor. Sem dúvida, tanto que até para complementar estas declarações do adjunto de comando, Vitor Oliveira, as equipas que participam neste evento estão a ser avaliadas por supervisores que acompanham as provas e vai caber aos primeiros classificados dos campeonatos nacionais representar Portugal no World Rescue Challenge que se realiza em Espanha. Vitor, isto seria uma mais-valia também para os bombeiros de Vila Velha de Rodo. Sim, nós temos aqui já uma equipa que já participou em mais campeonatos, temos outra equipa em trauma, estou a falar na parte do trauma, temos outra equipa que iniciou este ano também essa aventura e tenho esperança que sim, e eles são muito bons, são muito excelentes profissionais, tenho esperanças que sim, um dia mais tarde vamos estar lá de certeza absoluta. Exatamente, mesmo que não seja este ano, outros virão. A verdade é que os profissionais que aqui se encontram são dos melhores do mundo, este é um evento de importância nacional, tendo em conta que não só sensibiliza para os operacionais de socorro e para as novas técnicas de trabalho que são desempenhadas em situações de trauma e desencarceramento, mas também há aqui um fator de momentos de partilha com estas demonstrações de abordagens perante os diferentes cenários que aqui podemos encontrar. Vítor, este é um evento aberto a toda a comunidade, estou a ser? Sim, 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 isto, aliás, todas as pessoas deviam assistir a este tipo de provas de treinos, de campeonatos, porque é muito importante também sabermos ser vítimas. Em caso de acidente, o facto de quando um operacional diz, não se mexa, é para cumprir, porque é muito importante, pode comprometer todo o estado de saúde de uma vítima. E aqui as pessoas veem a importância do que nós dizemos, enquanto socorristas ou enquanto estamos a fazer um corte numa chapa e sabemos que é necessário estar ali o mais sossegado possível, e é bom que as pessoas entendam que isto é, claro, que é uma situação de treino, de campeonato, mas numa situação real pode acontecer o mesmo. Exatamente, situação que o Vítor certamente já assistiu, infelizmente. Quantos anos de carreira é que estamos a falar, Vítor? Bem, eu iniciei nos Bombeiros de Vila Velha em 2009, 2010, no entanto, assumi o cargo do Juntos de Comando em 2019, por isso ainda sou muito recente, ainda é uma novidade para mim também. Claro que já apanhamos muitas situações difíceis, e é o que nós dizemos, nós sempre vamos por uma ocorrência, é sempre a única, é sempre a primeira vez, é sempre a primeira observação que nós chegamos lá e vemos que nunca é igual, não é? Exatamente, era isso que eu queria chegar, Vítor. Cada caso é um caso, mesmo que hajam semelhanças noutros, vocês nunca se comportam da mesma maneira? É sim, há aspectos que nós conseguimos sempre passar de uns exercícios para os outros, porque é sempre bom treinar, porque dá-nos logo uma parte boa de uma abordagem, mas depois na chegada ao local, cada situação, cada, neste caso, cenário, apesar de parecer muito idêntico, nunca acaba por ser igual e o nosso método de trabalho tem que ser também flexível, não podemos chegar lá e ser chapa 5, tem que ser também flexível a conseguir fazer a nossa avaliação e a abordagem depois de acordo com aquilo que nós estamos a ver naquele momento, naquele cenário e lá está, cada profissional tem a sua maneira de ver, de pensar, claro que todos, cada cabeça, a sua sentença. São humanos, no fundo. E nós temos que ir sempre pela nossa decisão. Exatamente, essa também é uma questão importante, daí eu também ter tocado no aspecto mental, porque, de facto, eu acredito que seja necessário, se não estiverem a 100%, estar muito lá próximos, para que consigam desempenhar o trabalho da melhor forma. Só para terminar, Vítor, sobre os campeonatos de trauma, nós agora estamos nos de desencarceramento, nos de trauma, como é que se irão processar e se sabe neste momento qual é que é a equipa que irá entrar de momentos, eu ouvi há pouco no microfone, mas é um pouco difícil, exatamente, é um pouco difícil. Mas já lá iremos. Entretanto, pelas imagens que podem acompanhar, estamos a ver o trabalho dos sapadores de Lisboa, também uma das melhores equipas a nível nacional, segundo também aqui declarações de Vítor Oliveira, adjunto de comando dos bombeiros de Vila Velha de Rodão, e que estamos a acompanhar precisamente o nono campeonato nacional de salvamento e desencarceramento e o oitavo campeonato nacional de trauma, que estão a decorrer aqui no campo de feiras de Vila Velha de Rodão, agora estamos a acompanhar o de desencarceramento. Mais à nossa esquerda temos os trauma, que iremos também tentar ficar com algumas imagens, mas que não deixam de ser impressionantes. Agora vamos lá. A CIDADE NO BRASIL E é assim, o final novamente de mais uma prova levada a cabo pelos sapadores de Lisboa neste campeonato de desencarceramento a decorrer no campo de feiras de Vila Velha de Rodam. Pela primeira vez o Conselho está a acolher algo do género. A escolha deste território também pode ser explicada de uma forma simples. Nós encontramos-nos perto da A23, também da linha férrea, do rio Tejo, até mesmo usando as palavras do presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Rodam. É importante um território destes acolher este tipo de eventos, porque o conhecimento de partilhas e a sensibilização para zonas que têm alguma perigosidade são muito importantes e são cada vez mais importantes. Aguardamos apenas que a prova termine. E com um balanço muito positivo ao longo destes dois dias de evento, arrancou ontem no sábado. Agora podemos verificar o desencarceramento da vítima, onde a própria também irá ser colocada pelos sapadores de Lisboa, que estão agora a desempenhar a prova durante esta tarde de domingo. No final não se esqueça que vão ser entregues os prémios aos melhores classificados, às equipas de profissionais que depois poderão representar Portugal no World Rescue Challenge, que vai decorrer ainda este ano em Espanha. Mais uma voz. Mais uma voz. Recordo que as equipas são compostas por oito elementos neste Campeonato Nacional de Trauma e Desencarceramento. Estão todos preparados? Estão preparados? Estão preparados? Estão preparados para a história da vítima. Atenção. Já. Vamos rodar a vítima para a direita dos pés da vítima. Alto. Atenção. Vamos deixar o plano ao solo. Atenção. Já. Ok, meus caros. Vamos fazer uma reavaliação ao solo. Como é que decente? Proteção solar, fixação ao plano e inicio o parâmetros vitais. Como é que decente? Como é que decente? Muitas doses nas costas. Contram temperatura, faz. Vou fazer uma reavaliação rápida, continua com o gestante, continua com a finalidade de o registro de sanguíranho. Compromisso em A não está mantido. Alteração em B não está mantido. Vou verificar o simetrio de pulso. 98. 98. Mantenho esta redução de oxigênio que tinha feito. Vamos manter. Sim. Não consigo ver mais nada de anormal, beijão. Não. O pulso que me está a dar aqui no oxíntono. 100. 100. 100. Ok. Sr. Rui, vai deixar de me ver durante um minuto. A minha equipa vai continuar a trabalhar consigo. Vai fazer uma série de exames para tentar perceber o que é que se passa consigo. Está bem? Está bem. Muito bem. Venho já. Passagem de dados. Agora temos o Rui 25 anos. Saudável. Vítima de acidente de viação. O veículo tomado lateral. Provavelmente vítima de um captamento. No local não tinha cinto de segurança, mas permanece ele sempre consciente e orientado em todo o tempo da manobra. Tem umas queixas fortes a nível cervical e a nível do ósseo lombar, com parestis dos membros inferiores. Dentro da viatura, estabilizámos e aplicámos o colácio cervical. Oxigenoterapia, ao início, a 10 litros de minuto, sem aporte, tinha 95 de saturação, subiu para 98, reduzimos para 6 litros de minuto e neste momento está a 98, mantém-se íntegro. Está a controle de temperatura, estamos a fixar no plano e teve mais ou menos em manobra para a restração cerca de 20 minutos. Portanto, suponho que o acidente tenha acontecido há mais ou menos 30 minutos. De resto, imodinamicamente estava sem mais nenhuma alteração. Aguardar a moça para transporte. Com certeza. Permissão para voltar para a minha vítima? Ficamos com algumas declarações de um dos intervenientes dos tapadores de Lisboa, o profissional de socorro, nesta situação e acabou a prova. Dá caralho! Sendo o tempo um dos fatores também mais importantes nestas provas, vamos tentar saber dentro de momentos em quanto tempo é que foi concluído. recordo que este é o 9º Campeonato Nacional de Salvamento e Desencarceramento. Está a realizar-se pela primeira vez no Conselho de Vila Velha de Rodão. No campo de feiras, onde nos encontramos. Vamos ver, dentro de pouco tempo, o Bucareste Trauma Team. Bucareste Trauma Team vai ser a próxima equipa a trabalhar aqui na zona ao lado. A prova de trauma, a equipa que irá também participar. Vamos tentar dirigir-nos para lá, tendo em conta que esta prova de desencarceramento já terminou e já estão encerradas. Terminaram também por hoje, tendo em conta que é hoje que termina estes campeonatos de trauma e desencarceramento aqui em Vila Velha de Rodão. Estamos localizados no campo de feiras. Esta é uma iniciativa organizada pela Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento, também com muito trabalho envolvido dos bombeiros voluntários de Vila Velha de Rodão e da Câmara Municipal aqui do município. Hoje também, curiosamente, faz 11 anos, a Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento é um dia de trabalho para um dia de aniversário, mas de extrema importância a nível de sensibilização e também a nível das aprendizagens que podem ser adquiridas neste mesmo evento. Para onde nos dirigimos? Podemos acompanhar os Campeonatos Nacionais de Trauma. Bucareste Team é a próxima equipa a entrar. Vamos também tentar ficar com algumas declarações. E é isso que vamos acompanhar. Aqui as simulações realizadas pela Bucareste Team, é a próxima equipa a entrar. E que se preparam para participar neste Campeonato Nacional de Trauma. Este que é o oitavo Campeonato Nacional de Trauma. Uma das preocupações da organização foi que todos os cenários fossem os mais exímios possíveis, muito próximos da realidade também para poder retratar o trabalho de todos os profissionais. é a desmontagem de um cenário para poder entrar outro. Chega-me também a informação que o Bucareste Team é a equipa campeã mundial de trauma. Eu vou aproveitar também para fazer uma questão ao Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Rodam. Comandante António, muito boa tarde. Pergunto-lhe e peço-lhe também um balanço de todas estas atividades que estão aqui a decorrer. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Penso que para isto para nós é um balanço muito positivo. Sendo uma primeira vez que nós fizemos uma organização deste gabarito, desta natureza, lançaram o desafio, temos que pensar sempre que estaremos à altura do desafio. As provas têm estado a correr muito bem, tanto para as equipas têm estado agraciadas, não só pela área envolvente como também pela paisagem, mas têm tudo a correr dentro da normalidade, muito positivo. E para nós é um balanço que nós, num futuro próximo, poderemos talvez lançar um novo desafio para fazer-me um evento com as provas deste gabarito. Então, Diego Gonçalves, é correto afirmar, nós temos aqui também agora prestes a atuar a Bucarest Team, é a equipa mundial de trauma. O que é que acha que é possível aprender com todo este desempenho? Não sendo só com a equipa da Bucarest Team que sendo a campeã mundial, aprende-se sempre com qualquer equipa que venha a participar. Porque isto hoje em dia, as inovações e os métodos de atuação alteraram já há muitos anos e cada vez há mais técnicas de extração, de evacuação e de procedimentos que temos que tomar em função dos acidentes que podem ocorrer. É sempre muito bom, é previsível que estas situações sejam uma mais-valia para quem tem este trabalho do dia-a-dia, que é o caso dos bombeiros. E nós, hoje em dia, temos que aprender cursos que, quem sabe mais do que nós, são campeões mundiais por alguma coisa é, não é? Exatamente. Dentro de momentos também vamos ter a entrega de prémios, estou correto, exatamente, cujos participantes, cujos neste caso os vencedores, vão poder participar no Portugal Rescue Challenge. Consegue-nos dizer mais ou menos em que é que consiste também este desafio? Se é muito similar. Estando muito dentro desse assunto, porque isso é um pouco mais através da Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento, mas penso que quem está hoje aqui a concorrer nos campeonatos nacionais poderá concorrer para os campeonatos europeus e depois mundiais. Isso é uma situação que nós podemos desenvolver daqui a pouco, quando for na atribuição das classificações e das prémios, mas para todos os efeitos é sempre muito benéfico que nós termos aqui um evento desta natureza. Muito obrigado ao comandante. Eu queria aqui agradecer, no meio disto tudo, uma pergunta à parte, não é bem uma pergunta à parte, queria agradecer, no meio disto tudo, Vila Velha de Rodon, sendo uma pequena vila da zona do interior, sendo um corpo de bombeiros muito pequeno, no bom sentido da palavra, com muito pouca gente, mas sendo gente jovem e muito capaz e hoje mostramos aqui a nível nacional que estamos presentes para qualquer evento, para aquilo que possa acontecer. Aceitamos qualquer desafio e seja aquilo que puder vir a acontecer, cá estaremos para poder responder. E acima de tudo preparados, comandante, porque aqui aprende-se muito e acredito que já tenham aprendido bastante ao longo destes dois dias. Exatamente. E queria aqui deixar uma palavra de apreço e de louvor a todo o pessoal do Corpo de Bombeiros de Vila Velha de Rodon, que esteve presente sempre desde o início deste desafio, que lhe apoiou, foram incansáveis, foram incansáveis. Não tenho nada a dizer e também não só a quem lhes apoiou, porque vocês já repararam que temos coros bombeiros vizinhos para os assinados aqui hoje, para dar apoio para qualquer evento que pudesse acontecer, visto o Corpo de Bombeiros estar empenhado nesta situação e poder não dar resposta e o socorro não ficou, portanto, ficou sempre salvaguardado. Exatamente. Muito bem. Só para terminar, comandante, espera que estas equipas tenham, há pouco falava de facto de um território pequeno, mas no bom sentido da palavra, espera que estas equipas tenham vontade de regressar a estes territórios do interior. É muito possível, é muito possível. Este foi o primeiro evento que nós fizemos dessa natureza, conforme já disse ainda há pouco tempo. É muito possível que, se um dia mais tarde lançar um desafio idêntico, já estamos um pouco mais preparados porque já tivemos uma primeira intervenção, neste caso, se assim poderemos dizer, e as equipas, quando quiserem vir, mesmo independentemente fora destes eventos, serão sempre recebidas, estaremos sempre prontos para receber para qualquer formação que seja necessária e para aquilo que possa acontecer. Declarações do comandante dos bombeiros voluntários de Vila Velha de Roda, um atrás de mim temos a Bucarest Team a desempenhar o Campeonato Nacional de Trauma e que já tem o cenário a ser equipado, neste caso, irão participar dentro de momentos, penso que irá ser a última equipa a participar neste mesmo Campeonato Nacional de Trauma e que há pouco tivemos a acompanhar o Campeonato Nacional de Desencarceramento. Eu recordo que este evento é destinado a equipas que estejam inseridas em organizações de socorro, é uma experiência de facto imersiva, as imagens mostram mesmo isso, também como mostraram há pouco, coloca à prova a capacidade de resolver cenários de trauma e desencarceramento, cenários graves, na menor quantidade de tempo possível e com a melhor eficácia possível. Não é por acaso que as melhores equipas do mundo nestes aspectos vieram até este território do interior pela primeira vez. Aproveito também para recordar que as equipas são compostas por dois socorristas e seis elementos de desencarceramento, são cerca de 110 participantes inscritos nestas provas oriundos de vários pontos do país, do continente e também das ilhas. Connosco também temos muitos elementos dos bombeiros voluntários de Vila Velha de Rodão, que foram também incansáveis na organização deste evento, é importante salientar. E que, curiosamente, este domingo também tem uma vantagem especial para a Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento, tendo em conta que faz hoje 11 anos de existência. E há promenores, de facto, impecáveis nestes cenários, situação que não acontece só nos simulacros. Estes campeonatos nacionais foram, de facto, exímios nesse aspecto. Todas as equipas estão a ser avaliadas por supervisores que acompanham as provas. Vai caber aos primeiros classificados destes campeonatos nacionais representar Portugal no World Rescue Challenge e que vai decorrer já este ano em Espanha. Isto também é uma vantagem para o trabalho de intercâmbio das várias equipas e também pelos ensinamentos que os profissionais vão adquirir. Entra no cenário um dos figurantes desta prova de trauma. Entra no cenário. Entra no cenário. E vamos ver se ainda é possível ficar com algumas imagens. da atuação da Bucareste Team, eles que são campeões mundiais nos campeonatos de trauma. E também tentar ver mais ou menos qual é o cenário em que se será esta situação de trauma que a equipa irá tentar resolver num curto espaço de tempo e ver também se conseguem realizar uma boa prova. Como todas as equipas têm vindo a fazer, pelo menos é esse o balanço do presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Volontários de Vila Velha de Rodão, também do adjunto de comando, Vítor Oliveira, e também do seu comandante. Ao longo deste fim de semana já passaram por aqui mais de 300 pessoas. Espera-se também que as equipas depois fiquem com vontade de regressar aqui à Vila Velha de Rodão. Essa também foi uma das declarações na apresentação deste evento, em concreto, de Luís Pereira, do presidente da Câmara, para também virem conhecer as paisagens, a história e a gastronomia deste território. Mas que acima de tudo saiam mais preparados com partilha de experiências, conhecimentos e amizades, e que está a ser vivido de forma intensa. Já ficámos com algumas provas dessas imagens e também de algumas equipas que já estiveram a realizar o Campeonato Nacional de Desencarceramento, que entretanto já terminaram. É a Bucharest Team que vai entrar em cena dentro de momentos. Vamos também tentar perceber que tipo de lesões é que vão ser aqui abordadas. Vai entrar a segunda vítima. Isto porquê? Porque todos os cenários englobam duas vítimas, desde o desencarceramento ou de trauma que estamos a acompanhar. Uma das vítimas já está posicionada no cenário, a segunda prepara-se para entrar. E vamos ver em quanto tempo é que a equipa consegue resolver esta situação de trauma. É que pelas imagens não se avizinha nada fácil. No entanto, o nível de dificuldade é muito semelhante nas duas situações, nos dois campeonatos que estamos aqui a acompanhar. Está com a... Também me chega a indicação e só para corrigir a minha informação de há pouco, neste cenário só há apenas uma vítima, tendo em conta que é a estandarte. Forte aplausos para o Bucarest Trauma Team. Guardamos a entrada da Bucarest Trauma Team. O que aconteceu aqui? Tudo colapso. Eu vou precisar de sua ajuda, ok? Tudo colapso. Tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu. Retrata em que tudo colapsou. Ok? Ok. Ok. Vamos. Ok. Acompanhamos o trabalho da Bucarest Trauma Team. recordo que são os campeões mundiais de trauma e que aqui marcam presença um dos operacionais explica que a estrutura colapsou neste simulacro um dos operacionais explica que é membro médico da bucarestina que está ali para ajudar conseguimos ver pelas imagens que a vítima está a ser socorrida com uma garrafa de oxigênio e aguardamos como irá ser feito o transporte da mesma a a o 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 operacional pede à colega para manter a vítima estável enquanto outros operacionais também vão recolhendo notas da situação que aqui é simulada na situação de colapso no edifício o o o o o o o o o Os operacionais vão verificando se a vítima apresenta outro tipo de ferimentos. O objetivo é aproximar mais possível este cenário da realidade, o que significa que estamos a acompanhar provas exigentes e que coloca à prova todos os profissionais envolvidos, desde a equipa médica, também aos assistentes. O que é a reação? A luz? A pupil? Anifoldação. Na esquerda, ok? Ok. O que é a reação? Deixa eu fazer isso. Agora começa a segunda avaliação. O operacional vai perguntando algumas questões sobre a cervical da vítima. E aqui podes aprender de facto novas técnicas em termos de socorro em situações de trauma. Isto é o acompanhamento de um trabalho de todas as entidades que desempenham as emergências pré-hospitalares. E recorde-se que a Buker, este time que estamos aqui a acompanhar, é a equipa convidada especial, são os campeões mundiais de trauma e que estão a ensinar um pouco mais sobre o trabalho que desempenham. O que é o senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor? Respiração normal, uma indicação também de um dos camaradas desta equipa. Estou ouvindo algo nesta equipa? Temperatura normal? Centro, periferico e centro, 2 segundos. Respiratório? 40? Pergunta também pelo rádio respiratório. Mete-se o pulso. E a tropa terminada. E ficamos com os campeonatos nacionais de trauma e desencarceramento. Ontem é a primeira vez que o município de Vila Velha de Rodon se encontra a acolher algo do género. Mais do que sensibilizar, aqui se puderam aprender novas táticas, meios e também os termos de corporação que as várias equipas puderam aqui desempenhar ao longo deste fim de semana. E com a entrega de prémios que irá decorrer mais ao final da tarde, cujos campeões, aqueles que forem eleitos, irão poder representar no Portugal Rescue Challenge, que irá decorrer ainda este ano em Espanha. Com a imagem de Jorge Pinto Lobo e Francisco Freitas, a Beira Baixa TV em direto de Vila Velha.